Fala moçada, tranquilidade, programa comentando o Enem, programa que você já tem com certeza acompanhado com frequência. Não esquece de deixar comentários, de compartilhar com seus colegas, porque são vocês que fazem do canal Sinapse, um canal que realmente vai levar cada vez mais a você um pouco de conhecimento. Tranquilo? Vamos para mais uma questão? Questão de número 21, Enem 2009, questão de número 21. É um texto da revista Ciência Hoje, aliás, essa revista é uma das mais citadas no Enem, certo? E o texto diz assim, ó, recentemente foi descoberto uma nova espécie de inseto flebotomídio, batizado de Lutzumia maruaga. Gente, quem são os flebotomídios? São exatamente mosquitos, insetos, que estão associados ao fato de ser vetor de uma das mais importantes doenças no Brasil. O flebotomídio, o flebotom, ele é o vetor de quê? Da leishimânia, das leishmaniose. Tanto a visceral, como a leishmaniose também, o quê? Tegumentar. No entanto, o flebotom é o Lutzumia, certo? Um outro gênero de Lutzumia, que não é esse que está sendo mencionado nessa questão, ok? Porque ele diz assim, o novo inseto possui apenas fêmeas que se reproduzem a partir da produção de quê? De ovos. Sem a intervenção de machos. Em um processo conhecido como o quê, galera? Partenogênese. Olha aí, que interessante. A espécie está restrita a uma caverna da região amazônica, não sendo encontrada em outros lugares. O inseto não se alimenta de sangue, portanto não é hematófago, não transmite doença, como fazem os outros mosquitos de seu mesmo gênero. Como eu citei, há outras espécies de Lutzumia, que é o chamado exatamente flebotom, o flebotomídio, que ele é o vetor de importantes protozoários flagelados que causam as leishmaniosas. Mas não é o caso dessa nova espécie. Os adultos não se alimentam e as larvas parecem se alimentar apenas de quê? Fezes de mocego, chamado guano, existente no fundo das cavernas. Essa dieta larval acumularia reservas a serem usadas na fase o quê? Adulta. Olha o comando da questão, pessoal. Em relação a essa descoberta, vê-se que a nova espécie de flebotomídio, item A, deve apresentar maior variabilidade genética em seus congêneros. Não. A partenogênese é um processo que gera variabilidade? Sim. Porque, de qualquer maneira, tem a formação de um óvulo. Se tem a formação de um óvulo, tem meiose. Se tem meiose, tem variabilidade, porque tem crossover. No entanto, não há fecundação, gente. Sem fecundação, a variabilidade é o quê? Menor do que aqueles que fazem com fecundação cruzada. Então, nós não podemos comparar o potencial de variabilidade desse tipo de flebotomídio, que faz uma reprodução partenogenética, com os que fazem reprodução com fecundação cruzada. Tranquilo? Então, item A, falso. B, deve ter uma fase adulta longa se comparado com seus congêneros. Não. Até porque ele menciona no texto que a larva, quando se alimenta das fezes de mocego, acumula reservas que é usada na fase adulta. Então, nesse caso, talvez essa fase adulta se torne mais curta, porque não há um tipo de alimento específico para esse indivíduo. C, é mais vulnerável a desequilíbrios em seu ambiente com seus congêneros. Com certeza. Por quê? Porque como se trata de um indivíduo de reprodução partenogenética, com uma menor taxa de variabilidade do que a reprodução com fecundação cruzada, se houver mudanças no ambiente que gere pressões seletivas, esses indivíduos têm menor chance de sobreviver no ambiente de mudança. Sem falar que, como não se trata de um indivíduo hematófago, em que o adulto, na verdade, só sobrevive pelas reservas acumuladas alimentadas durante a fase larval, é provável que o tempo de vida do adulto também seja o quê? Mais reduzido. Então, esse mecanismo de reprodução e o seu comportamento faz desses indivíduos mais suscetíveis. Sem dúvida. O item C é o correto. O D está livre de hábitos hematófagos e de transmissão de doenças devido à ausência de macho. Não, não é devido à ausência de macho que tem essa característica, certo? Essa característica é uma parte do processo, mas não é a justificativa. E o item E tem grandes chances de se dispersar para outros ambientes, tornando-se potencialmente invasora. Muito pouco provável. Porque em outros ambientes que não fossem as cavernas, nós não teríamos o guano, que é a principal fonte de nutrição na fase larval. Então, ele não vai ter essa grande capacidade de quê? De dispersão. Portanto, na questão 21 do Enem de 2009, em que você tem uma nova espécie de flebotomídeo reproduzindo-se por patenogênese, verifica-se uma menor taxa de variabilidade e o indivíduo se tornando o quê? Mais vulnerável a desequilíbrios em seu ambiente e seus congêneros. Tranquilidade? Portanto, com a resposta da questão 21, item C.